Alô gente bonita do meu Brasil, estou aqui com esse cara que eu sou fã e quero agradecer aqui diante dele pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, dizer que eu sou seu fã, sei que você também gosta do meu trabalho Com certeza E só tenho desculpa pra você, você é um dos que merece sucesso e merece respeito por nós que fazemos a música Cara, fico emocionado Junto e misturado, agora eu só não sei se você sabe cantar uma música que eu canto Você já cantou ela milhões de vezes Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo É Mas eu sou fã dele Eu sou fã dele, gente Eu sou fã dele Vicente, né Eu sou fã dele Nem por causa desse DVD que ele gravou É por causa desse aqui E nós não mexe com ninguém E nem mexe a mãe com boca Quem mandou você Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Desembargador César Ela que tá proporcionando isso aqui pra gente A doutora Aline Gonçalves Aline Grupo Gonçalves Grupo Gonçalves Ele tá aqui, ó De Coutioeiras Não falou Coutioeiras Coutioeiras Encontra onde isso aqui? Cidade de Oeiras Coutioeiras M.J. Chilo Premium Morana Pigos Chili Beans Espada Flora Pura Flora Pura Ale Calçados Mix Story Roda Praia A G Decor Alexel MJ Estilo Oficial Grupo Gonçalves Sem falar que a Maria Só dizendo ali também É Grupo Gonçalves Ou não é? É agora Ninguém é bom Como não é? Isso aqui é bom Eu chorei Mas não fez o homem O homem de nordestino Porque não O homem de nordestino Puxa Você sabe Só Deus sabe Só Deus sabe O homem que o homem 對了